Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Que bom ter você aqui novamente. Que bom, eu que fico feliz, né, de voltar na casa de novo. Essa receita você pensou pra criança? Porque a gente tá próximo aí ao dia das crianças. Sim, eu pensei tanto nas crianças como nas pessoas que também têm diabetes. Sim. Porque assim, ó, tem a aveia, né, que é a requim beta-glucana, que é uma fibra solúvel. E essa fibra, ela ajuda a diminuir a absorção de glicose na corrente sanguínea. Então ela tem uma fibra que é uma fibra lenta. Então pra quem quer perder peso também, é uma ótima dica. Primeiro a gente coloca as bananas, né, já bem amassadinha. A dica também é que se você for comprar a banana, pega uma bem madura, tá? Porque ela vai estar com um teor maior de frutose. E uma xícara de aveia, né, de farinha. Pode utilizar também, Maíta, a farelo de aveia ou farinha de banana verde. Aí a gente vai, né, assim, mexendo a banana com a farinha. Aí a gente acrescenta os ovos. Quantos ovos tem aqui mesmo? Duas unidades batidas, é. Então é um carinho mesmo, né, só incorporando os ingredientes. Vai mexendo. Aí você bota um pouquinho da sua força, né. Aí por último, né, depois que a gente mexer bem, né, juntar bem os ingredientes, ele estiver bem incorporado, aí a gente acrescenta uma colher de pó de fermento. O fermento é sempre por último, né. Então aí tem que mexer bem suave, porque essa massa é uma massa bem delicada. Então a massa, né, ó, já tá pronta, é uma massa airada, né. Agora é só colocar nas forminhas de cupcake. Olha, já tá prontinho aqui, né. O meu é o rosa, que eu ajudei a montar, né. Agora vai pro forno de 15 a 25 minutos. Isso, de 15 a 25 minutos. Enquanto fica no forno, vamos falar um pouquinho do Michel, que estará conosco aqui no próximo bloco. O Michel é um garoto de 12 anos, campeão brasileiro de judô, né, Cláudia? Ele competiu na Bahia. Na Bahia, sub-15. Sub-15 é campeão. E você que é nutricionista, você que acompanhou isso? Sim, ele é, na verdade, um pequeno samurai, né. Porque é um guerreiro. Porque tivemos pouco tempo, né, pra ele eliminar 6 quilos. Ele perdeu 6 quilos em 12 dias? 12 dias, foi. Uma dieta, assim, bem elaborada, né, bem, assim, não tão restritiva, porque ele é um pré-adolescente. Então a gente tem que moldar a dieta. Mas tivemos, assim, uma dieta bem equilibrada mesmo. É, porque 6 quilos em 12 dias é pouco tempo. Sim, teve também o aeróbico pra ajudar, né. O treino dele também é um treino intenso. Então tem um gasto energético bem forte. E você acompanhou isso o tempo todo? Todo o tempo, é. Eu fiquei monitorando ele através do celular, né. Porque eu tive que aplicar uma técnica de desidratação. Mas, assim, essa técnica só pode ser aplicada com um profissional habilitado. Pra que tenha toda a segurança, né. Isso, eu tive todo um protocolo, né. E ele seguiu corretamente. Porque o Michel, na verdade, ele não precisava só perder o peso também. Não era só isso. A intenção era que ele perdesse o peso, competisse e estar bem pra competir, né. Então, após ele perder o peso, teve um outro protocolo de hidratação, de uma alimentação, uma suplementação. De acordo com a idade dele, né. Pra que ele pudesse lutar e ser campeão. E graças a Deus ele foi campeão. É um verdadeiro samurai. Ele tem espírito de samurai. Já, já você vai conhecê-lo. Eu vou estar ali com ele, com a mãe dele. E aí a gente vai contar toda a história dele. Isso. Como é a vida dele. Porque é uma criança de 12 anos. É, é uma criança. É uma criança. Uma criança guerreira. Bom, e o nosso muffin, vamos ver se já tá pronto pra eu provar. Vou preparar tudo aqui. Bom, agora eu vou provar o meu. Isso. Que eu fiz, é o cor de rosa. Isso. Esse, assim, mais clarinho, é farinha de aveia. E esse mais escurinho... Olha como ele fica bonitinho, ó. É com farelo de aveia, tá. Só que ele cresce um pouco menos. Ele é super macio. Tem 80 calorias, Maita. Você que gosta de saber de calorias, né? Se preocupa com a calorias, mas é assim, é rica em fibra. Então, é uma absorção bem lenta. Dá uma saciedade maior. Uma delícia. Parabéns, Cláudia. Obrigada, Maita. Ó, passam em casa, passam pras crianças. Pras crianças grandes também, que é muito bom. Isso.